Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa segunda, boa semana para todos nós, que nossos objetivos sejam alcançados e eu tenho certeza da maioria das pessoas que está vendo esse vídeo, um dos objetivos é a classificação para a final da Copa do Brasil, mais uma vez o Atlético pode chegar ali assim como foi em 2013, assim como foi também em 2019, para isso precisa passar do poderoso Flamengo, de um Flamengo que tem um investimento muito grande, tem um elenco muito bom, mas um Flamengo que deixou um recado muito claro no jogo de ida. Vocês podem se classificar, não foi só o Flamengo que deixou esse recado, obviamente o jogo deixou esse recado, sabe? Mas eu confesso que eu fiquei um pouco impressionado com a capacidade de se impor que o Atlético teve na Arena da Baixada. Óbvio que todo o fator auxiliou, o fator torcida, o fator casa dos jogadores estarem se sentindo bem ali na Arena e se sentirem capazes de buscar um resultado, sabe? Agora a gente vai jogar fora da nossa casa, com a torcida a favor do Flamengo, mas não sei se isso é tão bom também não, cara, para os caras, tá ligado? Para a gente pode até ser legal, porque o Flamengo não vive uma fase boa, sabe? O Flamengo não vive uma fase de harmonia, a gente não olha para tudo que está acontecendo no Flamengo e fala porra, maneiro, as coisas estão funcionando lá, muito pelo contrário. Estou gravando esse vídeo domingo à noite, né? Estava lendo ali sobre a lesão do atacante Pedro e parece que o Flamengo escondeu a lesão do Pedro, enfim, tem toda uma questão interna que dá uma bagunçada no clima ali. Eu acho que isso, de alguma maneira, isso é bom, porque junta essa questão da lesão do Pedro, junta um Renato em atrito com a torcida, sempre pedindo mais apoio, meio que ensinando a torcida a torcer, né? E principalmente os resultados que não vêm faz um tempo. Então, eu começo a olhar para um Flamengo, óbvio, ainda é muito forte. É um Flamengo de Avertur Ribeiro, é um Flamengo de Vitinha, é um Flamengo que pode ter o retorno do Bruno Henrique, é um Flamengo de Thiago Maia, de Arão, de Diego, de Andréia, de Felipe Luiz, de Rodrigo Caio. A gente está falando ainda de um time de alto nível. O Flamengo montou um elenco muito bom, mas os desfalques, eles entram na resenha. Os desfalques entram na resenha. Hoje, se a gente estivesse numa mesa de pôquer, eu não sei se as pessoas que estivessem olhando para o Flamengo dariam um all-in. Até porque a gente precisa levar em consideração os maiores fatores dessa conversa toda. Virou a chavinha, irmão. Aqui, ó, virou a chavinha. E o Atlético embaçado quando vira a chavinha. O Atlético, porra, o Atlético das Copas, puta que pariu, o Atlético das Copas é chato demais. O Atlético das Copas é chato demais. Você pode ter um Flamengo aí, campeão da Libertadores recentemente, um Flamengo aí que também vai muito bem no mata-mata, mas a nossa mentalidade, principalmente quando a gente não é favorito, puta, é muito boa. É muito boa mesmo, assim. Não significa que a gente vai se classificar e não significa que a gente vai ser campeão, mas significa que a gente vai disputar. Porque eu lembro, River Plate, ano passado, na Libertadores. Eu lembro, por todos os confrontos tirando Fortaleza da Copa do Brasil de 2019, sabe? Momentos ali que, porra, a mídia, a avaliação geral não custava o Atlético como favorito. Até porque é muito difícil o pessoal reconhecer o Atlético como favorito. Muita gente não tem essa familiaridade com as qualidades e com os defeitos do Atlético, sabe? Um ou outro comentarista ali sabe o que o Atlético faz de bom, sabe o que o Atlético faz de ruim, mas acho interessante a gente oferecer para os nossos jogadores esse contexto de, cara, vocês vão ter que se superar. Até porque nossos jogadores, em vários momentos, a gente vê eles numa zona de conforto, sabe? Tudo que o Atlético não pode ter no Maracanã é qualquer situação de zona de conforto. O Atlético tem que incomodar, mas para incomodar, eu acho que ele precisa se sentir incomodado, precisa se sentir ameaçado, precisa querer buscar essa vaga de qualquer maneira. Porque, de verdade, como a gente sempre fala dos quatro elementos do jogo, técnico, tático, físico e, para mim, o principal desse jogo é o mental. O principal desse jogo é saber, porra, competir em cada bola, é saber desestabilizar o adversário, sabe? Por quê? Uma ideia de como desestabilizar o Flamengo. Pô, meu irmão, o Flamengo, se não fizer gol nos 30 primeiros minutos, já vai começar, porque o Renato muda, Renato muda, sabe? Vai começar a pressão, e pressão da torcida do Flamengo não é qualquer coisa não, filho. Pressão da torcida do Flamengo é embaçada, é o Maracanã inteiro vindo abaixo na cabeça do Renato, qualquer passe errado vem o Maracanã inteiro abaixo, sabe? Então, eu acho que são os fatores, assim, para a gente levar em consideração na nossa análise. O ambiente lá não está bom, não. Isso eu comemoro, sabe? Mas falando um pouquinho de campo e bola e da nossa equipe, torcer por uma grande partida do Kaiser, né? O Kaiser pode ter agora que enfrentar o Gustavo Henrique. O Kaiser fez um jogo muito bom na ida, acho que é um dos jogadores que tem a mentalidade muito forte, isso acaba refletindo na melhora do jogo dele. O Kaiser é embaçado também quando quer jogar, um cara que disputa muito, incomoda muito na saída de bola, vai bem por baixo, vai bem por cima. Ele não pode ir para o contato físico a todo momento, porque aí eu acho que ele acaba sendo engolido. Mas nos momentos que ele busca o desmarco, nos momentos que ele se apresenta para jogar, nos momentos de pressão ali, adversário, quando ele está atrapalhando a saída de bola adversária, eu acho que funciona e funciona muito bem. Eu acho legal a gente falar também de uma expectativa no jogo mais efetivo do Terence, apesar da assistência. Achei que o Terence poderia ter participado mais e poderia ter participado melhor do jogo de ida, sabe? Estou nessa luta aí para o Terence. Se o Terence tivesse um pouquinho da mentalidade do Kaiser de se apresentar, de brigar, de lutar, eu acho que seria um Terence foda. E se o Kaiser tivesse um pouquinho da técnica do Terence, eu acho que seria um Kaiser foda, sabe? Eu não espero nada menos que um jogo muito bom do Nicão também, o Nicão que cresce nesses momentos. A gente sabe que semifinal no Maracanã traz boas lembranças para a torcida do Atlético, né? Acho que a gente precisa contar novamente com o jogo muito seguro da nossa dupla de volantes, tomando conta das costas para o Andrés não explorar entre linha, para o Everton não explorar entre linha, sabe? Evitar que o meio campo dos caras tenha vantagem numérica. Então, no momento que o Nico tiver que passar para a lateral e o Abner tiver que somar ali ao meio campo num momento de pegada, não só num momento de construção. Acho que faz sentido o esquema com três zagueiros em algumas situações, mas eu acho que essa alternância pode ser muito boa, sabe? O esquema de três zagueiros, acho que vai dar um volume e uma proteção de área boa para um time que pode não ter nem Gabriel, nem Bruno Henrique. A gente sabe como o Bruno Henrique, ele também é um cara que influencia muito esse jogo dentro da área, já fez gol na pequena área contra a gente. E no final das contas é isso, contato com o jogo bom dos nossos laterais. Marcinho e Abner são extremamente relevantes. Bininho, mais uma assistência, meu filho. Mais uma assistência contra o Flamengo que a gente está contando com você. E um personagem que pouca gente vem falando, mas eu conto bastante, assim, porque eu sei a importância deles nos bastidores, é o Paulo Autori, cara. Espero que o Autori, se não estiver no banco, tenha uma participação longa dentro desses bastidores, que consiga passar tudo para o Valentim, consiga passar tudo para o Lazzarone, porque é jogo grande e eu não sei se quem está no banco do Atlético dá conta do recado, sabe? Acho que em questão de mentalidade, talvez a gente perca aí. É um Renato muito forte nesses momentos, contra o Alberto e o Bruno ainda oscilantes, tentando se consolidar. Um Alberto muito questionado, sabe? Então, no final das contas, é a minha grande preocupação. Vou falar sério para vocês. Minha grande preocupação não estar dentro do campo, né? A grande preocupação estar no banco de reservas. É até um pouco curioso esse fator, né? Mas espero que todos tenham uma boa semana, cara. Uma ótima semana. Eu sei que a expectativa para a quarta, a expectativa para o final de semana, vão ser altas, assim, porque o Atlético precisa voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro. Já está na segunda metade da tabela, mas antes disso, se classificar para uma final de Copa do Brasil, uma segunda final muito relevante na temporada. Seria, por magnífico, fundamental, assim, para consolidar e cravar. Que o planejamento da temporada foi um bom planejamento, sabe? No final das contas, também, torcer para o time estar naquelas noites inspiradas, como foi contra o Penharol lá no Uruguai, como foi contra a LDU aqui na Arena, sabe? O Atlético, ele precisa se doar 120% para se classificar para a final. Mas chegando na final, irmão, aí segura nós. Porque esses jogadores não vão querer perder título nem ferrando. Mas nem ferrando mesmo. Então, a expectativa é muito alta. A gente vai produzir muito conteúdo aqui. Conto com a moral de vocês. Chega mais que no 3 pontos. Você fala todo dia de Atlético, o dia inteiro, em semana importante, mais ainda. Valeu? Tamo juntando, rapaziada!